E aí Bora pra próxima Quase que nós ganhamos a última Agora é pra ganhar a caseira O termite veio pesado Ah não, foi Precisamos encontrar a bomba O Johnny localizou uma bomba Dez segundos pra inserção Cinco segundos pra inserção O decativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Recorso munição Ativando o drone Você deve recuperar o desativador Recarregando munição Pra trás Pesta um aliado Pesta um aliado Pesta um aliado Pesta um aliado O desativador foi protegido novamente O desativador foi protegido novamente Pesta um aliado Belém Amém. 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 Fazendo busca. Amém. Resta um agente inimigo vivo. C4 preparado. Detonando. Lá na sábado. Má. Vou jogar o chão. Diga. Diga. Toca. Fácil. 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 Pácil. Fácil. Inimigos eliminados, missão bem-sucedida. Inimigos eliminados. 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 O desativador está seguro agora Você deve recuperar o desativador Inimigos eliminados Missão aliada bem-sucedida Inimigos eliminados Muito bom, muito ruim, mais ou menos Inimigos eliminados Aumentar a vigilância de bombas. Os inimigos têm um desativador. Câmera posicionada. Câmera posicionada. Porta lacrada! Iniciando jamming. Ova localizada pelos inimigos, proteja. 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 Monte. Ova localizada pelos inimigos, proteja. Ova localizada pelos inimigos, proteja. 10 segundos para inserção 5 segundos para inserção O desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba e desative-a É bom do munição Drone ativado O desativador não está mais sob sua guarda O desativador não está mais 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 Aliados neutralizados Boa A vaca chegou de voadora O desativador não está mais 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 C4 a postos. Um aliado restante. Restam 15 segundos. Inimigos está ativando uma bomba. Desabilitar o desativador deles. Desativador localizado. Livre-se dele. Fala na missão. Variados eliminados. Fala na missão. Fala na missão. Fala na missão. Vai. Vamos fazer uma sensação. Vamos lançar esse lugar. Vamos lançar esse lugar. Vamos. Vamos lançar. Vamos lançar essa sensação. Vamos lançar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Pronto, mais negativo. Nem positivo, tô empatado. Pronto, mais negativo. 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 Mantenha a área e as bombas protegidas. Pronto, mais negativo. Porra, sacanagem, três caras só, mano. Não, 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 não. Escudo, não, 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 não. Então, Take-Chan還有, não, 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 não. Reforçando a parede! Veja! Só um minuto! Já, já! A peça! A peça! A peça! A peça! A peça! Eu estou com um minuto! A peça! Só mais 15 segundos! Resta um inimigo! Faltam 5 segundos! Desativador plantado pelos inimigos! Destrua ou não! Desativador localizado! Apoja as bombas e desabilite o desativador! Um aliado restante! Faltam 5 segundos! Não mata ele não! Ufa moleque! Você é o puto! Eu quero saber se é o puto! Caralho! Fala! Eu quero saber mais nada! Faltam 5 segundos! Como sempre, né? Quem vai aparecer primeiro? Ah! O moleque! Caralho! 40 e 50 minutos! Um vídeo! De brincadeira, né? Fala! Fala! dates! E sensitivity! Fala! Vamos! Vamos! Nós acessamos a proximamente o resultado!